Fala, meus amigos e minhas amigas! Um vídeo do pastor Silas Malafaia vazou com muita força na internet. Ele prestou entrevista a um canal de extrema-direita e ele complicou e muito a vida de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Olha só o que disse o Malafaia. A situação do Bolsonaro já estava ruim, ficou pior. O Malafaia colocou o Bolsonaro na rota da cadeia. Vamos assistir. Estou vendo ele calado, amuado e tal. Liguei para ele e falei. Você quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou você quer ser preso botando o povo na rua? Vou te falar uma coisa, Bolsonaro. Se você não botar o povo na rua e for preso, ninguém vai se manifestar por você. Se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas três vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio. E aí eu disse, vamos lá, vamos fazer uma manifestação. Último domingo de fevereiro, cara, vamos! Aí ele, pô, mas como é que vai ser isso? Eu falei, eu banco. Tá aí o Silas Malafaia admitindo que o ato que aconteceu na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro de 2024, teve um único objetivo. O de intimidar as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal. Ele coloca por terra a justificativa de que aquele ato foi apenas para dar uma revigorada no ânimo de Bolsonaro. Não, foi uma manifestação golpista com o intuito de intimidação. Pois é, se complicou. Malafaia, tu complicastes o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não teve coragem sequer de citar o Alexandre de Moraes, de chamá-lo de canalha, como fez no ano de 2021, no dia 7 de setembro. Vocês se lembram daquele episódio fatídico? Cadê que o Bolsonaro fala agora? Não fala porque está provado que ele arquitetou um golpe de Estado, após os depoimentos de Freire Gomes, de Batista Júnior, da lação do tenente-coronel Mauro Cid, vi Mauro Cid, vídeos que foram divulgados da reunião golpista que aconteceu em Brasília. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou pela primeira vez sobre as investigações, sobre os depoimentos dos generais das Forças Armadas. Lula chama Bolsonaro de covarde e ficou dentro de casa chorando. Matéria do site Metrópolis, o Lula participou de uma reunião ministerial nesta segunda-feira e, na oportunidade, falou acerca do assunto. Aqui eu abro aspas para o presidente Lula. Não teve golpe só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente era um covardão. Segundo Lula, Bolsonaro não teve coragem de executar o planejado. Volto a abrir aspas. Ele ficou dentro de casa chorando aqui no Palácio por quase um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o sigilo de 27 depoimentos no âmbito do inquérito que investiga a trama golpista durante o governo Bolsonaro. Nós gravamos um vídeo nesta segunda-feira, informação repassada pela jornalista Andréia Sadi, que até a esposa do senhor Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro, até ela teria participado de reuniões de cunho golpista com Braga Neto e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. O Malafaia entregou o Bolsonaro. Eu pergunto, até quando o Malafaia continuará a fazer esse tipo de coisa? Quando a justiça vai agir em relação ao Silas Malafaia, que admitiu ao vivo que o intuito da manifestação que foi bancada por ele, o intuito era intimidar as instituições democráticas do nosso país. O Malafaia não vai falar do depoimento dos generais, do Freire Gomes, do Batista Júnior? Não vai falar da delação do tenente-coronel Mauro Cid? Não era o Lula que era um ditador? Não era o Lula que transformaria o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, numa China? Não era isso que vocês diziam? O Bolsonaro queria dar um golpe, prender ministros. Tinha até um plano de matar ministros. No caso, um ministro, o Moraes. Forte abraço a todos e que a justiça seja feita. A luta continua. E aí E aí E aí E aí